Já vamos Isso aí galera Na pescada aqui, olha o que aparece do outro lado do rio Boquinha Vai estar do mato lá Deixa eu ver se ele sai lá Vai mergulhar Vai andar por cima daqui Vai andar por lá, para analisar Olha o jeito Agora o bicho foi embora Primeiro Foi pior, ele estava ali galera Pegou um pouquinho Seguiu lá para cima Poxa, o meu não pegou nada Não pegou nada da escada Não pegou nada Está mais fraco do gato E o meu nem me liscou também Verdura Amém Qualquer E o meu não pegou nada E o meu não pegou nada